Pessoal, lembra quando o Bolsonaro estava concorrendo em 2018, e uma das historinhas que eles contavam pra gente, pra tentar nos afastar da ideia de votar nele, era de que ele iria governar pras elites, que ele seria um presidente elitista, só governaria pros super ricos, que esqueceu os pobres, e que a esquerda, que na verdade, que é o governo que defende os pobres e tal. Olha só que engraçado, obviamente, a gente já percebeu, muitos de vocês perceberam já na época, que tudo isso não passa de mentira, de anedota, de conversa fiada da esquerda. Mas olha que engraçado o que que tá acontecendo agora. Maria Alice Setúbal, a sociedade precisa reagir. Líder respeitada no terceiro setor, a socióloga pede aos empresários que se posicionem pela democracia e defende o impeachment do Bolsonaro. Maria Alice Setúbal, pessoal, pra quem não sabe, é herdeira do Itaú, do Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil. É bilionária, é claro, e tá aqui defendendo o impeachment do Bolsonaro, e pedindo aos amigos dela empresários, provavelmente outros bilionários também, que se posicionem pela democracia, seja lá o que ela queira dizer com isso. Aqui, será que ela tá pedindo pros empresários se posicionarem contra o inquérito ilegal e inconstitucional das fake news? Que tá perseguindo opositores, críticos do STF, críticos do TSE. Será que é isso que ela tá falando? Defender pela democracia? Acho que não. Acho que não. Acho que pra ela, ameaça à democracia, é o presidente Bolsonaro mostrar sua popularidade nas ruas. Mas então, por que uma pessoa bilionária como essa, defende, quer atacar um presidente conservador? Por que ela gostaria que a esquerda voltasse ao poder? Pessoal, vocês têm que parar com isso, quem ainda pensar assim, tem que parar com isso, de achar que esquerda e dinheiro andam separados. Hoje em dia, isso já acabou. Hoje em dia, esquerdismo, progressismo e comunismo são sinônimos de concentração de poder, e não de divisão de riquezas, não de divisão de bens. Então é por isso que uma bilionária como a Maria Alice Setúbal, herdeira de um banco, que sobrevive, desfolar brasileiros com juros altíssimos, inclusive eu tenho uma conta no Itaú que tá parada, vou encerrar amanhã, segunda-feira, peço que vocês façam isso também, né? Não fiquem mantendo suas contas, não fiquem entregando seu dinheiro pra essas pessoas aqui, que já se mostraram que não tem nenhum compromisso com a maioria da população, né? Estão aqui realmente defendendo o impeachment de um presidente popular como o Bolsonaro, sem nenhuma base, sem nenhum dado, sem nada que justifique, né? Parece que eles não se importam em jogar o país no caos, até porque a gente sabe, né? Quando o país tá no caos, quando o país tá na quebradeira, quando o país tá em situação difícil, é que os super ricos lucram de verdade. Perdão. Aqui, a gente tem um perfil dela, né? Neka Setúbel, o apelido dela. É filha de Olavo Setúbel, herdeira e acionista do Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil, graduada em ciências sociais, mestre em ciências, toda essa coisa de humanas aqui. Então, não é de se estranhar que realmente fosse isso que ela iria defender. Mas o mais engraçado que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Neka Setúbel e a participação na campanha de Marina Silva. No âmbito político, Neka Setúbel teve o papel fundamental na candidatura de Marina Silva para a presidência de 2014. Neka foi responsável por coordenar o plano de governo de Marina. Então, pessoal, vocês já viram aí no que a gente tá se metendo, né? E eu acho que não tem nada mais pra abonar o Bolsonaro do que uma pessoa que lucrou bilhões de reais, representante, herdeira de um grupo que lucrou bilhões de reais, odiando ele. Tá entendendo o que eu tô falando? Os bilionários odeiam o Bolsonaro. Boa parte deles, né? Obviamente, em todos os aspectos, em todas as camadas da sociedade, há as pessoas boas e as pessoas ruins, né? As pessoas que estão lutando pelo Brasil e as pessoas que estão lutando pelos próprios interesses. Tem isso nos bilionários, nos ricos, na classe média alta, classe média, nos pobres, tá? Não é isso de pobres contra ricos. Em todas as camadas há aquelas pessoas boas e aquelas pessoas ruins. A verdade é essa. Então, o que poderia ser mais benéfico pra imagem do Bolsonaro do que ser odiado, odiado por esses super ricos que vivem, e principalmente nesse caso aqui, vivem de esfolar o Brasil. Olha aqui. Bancos lucraram 550% a mais no governo Lula do que na gestão FHC. E olha que na gestão FHC já lucraram muito. Já lucraram muito. Mas no governo Lula eles lucraram 550% a mais. Então é compreensível que pessoas como Maria Alice Setúbal queiram a volta da esquerda no poder. Queiram, lutem pra retirar o Bolsonaro, que é o único presidente conservador. Que tá governando de verdade pro povo. Que tá terminando as obras que o PT nunca terminou. Então, minha amiga, sinto muito, mas vocês, seus amiguinhos, seu clube bilionário, esses vão ter que continuar contando com essa fantasia da mídia aí que vocês vão conseguir derrubar o presidente. Não vão. Não vão. E quando você falar, pedir pros seus amigos empresários bilionários se posicionar pela democracia, lembra de falar pra eles se posicionarem contra o inquérito inconstitucional das fake news? Contra os arrubos autoritários da elite do judiciário que tá perseguindo e prendendo críticos? O que eu saiba, o presidente Bolsonaro não mandou prender nenhum crítico dele. Mas a elite do judiciário mandou prender bastante. Defendendo o impeachment de Bolsonaro, acho que você vai ter que esperar. Sua melhor chance é investir muito dinheiro num próximo candidato de esquerda aí. Ok? Então é isso, pessoal. Quando vocês quiserem saber se vocês estão do lado certo ou não, de onde estão os super ricos? Essas pessoas que vivem de cobrar juros altíssimos, como é o caso da senhora aqui, e de onde é a herdeira do Banco Itaú. De que lado eles estão? Estão contra o Bolsonaro. Aqui tem até o restante da matéria. Aqui tem que pagar pra... Mas eu não vou pagar pra ler matéria da Veja de forma alguma, né? Se eu tivesse aqui, já teria cancelado. Como vou cancelar minha conta no Itaú amanhã, não se esqueçam de fazer isso também, todos vocês, ok? É isso, pessoal. Quem gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou até deixar isso aqui pra ficar bem claro. Bancos lucraram 550% a mais no governo Lula do que no Bolsonaro. Se inscreva no canal, recomende pros seus amigos. E se você tá gostando do material que a gente tá produzindo, considera fazer uma contribuição de qualquer valor no pix abaixo. Fred Rodrigues Debate, arroba gmail.com Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.